A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Uma colisão entre um caminhão e um carro deixou uma vítima fatal e outro ferido na manhã desta quinta-feira, 14 de dezembro, na BR-116, km 306 e 307, em Guaíba. Conforme informações, uma batida utilitária com placas de via-mão foi arremessada para a lateral da rodovia. Devido à gravidade dos ferimentos, o motorista da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A carreta com placas de estância velha que transportava arames saiu da pista e pegou fogo. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas. O motorista da carreta que não foi identificado foi encaminhado ao hospital de Guaíba. Não houveram bloqueios no trânsito no local. A polícia rodoviária federal sinaliza o trecho e aguarda a chegada da perícia.